Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só passando hoje aqui pra trazer um vídeo bem interessante e muito importante pra você que trabalha aí com marketing digital, tráfego pago, com vendas online, resumindo, tá? Você tá fazendo vendas online usando o seu gerenciador de anúncios do Facebook, fez uma venda, vai lá, olha lá e não marcou. Saiu quatro, cinco, seis vendas, vai lá conferir, tem uma marcada só, não tá marcando direito, teu gerenciador não tá funcionando. Então aqui eu vou mostrar uma das soluções que você pode tá aplicando aí. Existem várias soluções, tá? Mas eu vou mostrar aqui uma das ferramentas que você precisa ter e às vezes você pode até ter ela aí, mas não tá usando ela de forma correta pra ajustar isso tudo, tá? Então por isso, após a vinheta agora eu vou mostrar pra você a ferramenta que tu precisa ter pra te ajudar a melhorar as vendas no teu gerenciador de anúncios aí pra fazer com que resolva essa situação, tá? Antes de tudo, quero convidar você que tá vendo esse vídeo aqui a se inscrever, clicar no botão vermelho abaixo, se inscreve e não esquece de ativar as notificações todas pra você não perder os vídeos novos que aqui estão, tá? Observação, que é muito importante, tá? Eu vou estar deixando um link aqui embaixo na descrição, pessoal, sobre dicas de marketing digital. A princípio, eu quero convidar você pra entrar neste grupo, tá? Lá dentro do grupo nós vamos divulgar um novo grupo que é um método subindo vendas. É um curso, tá? Que eu vou estar lançando aonde você vai ter tudo sobre como vender na internet, tá? Usando, claro, o Facebook Ads e vou melhor ainda, deixar produtos validados com página de venda, tudo bonitinho, tudo pronto pra você, tá? Então vai ter o pré-lançamento e aí, claro, que essas primeiras pessoas que entrarem e estiverem dentro desse grupo vão estar recebendo 50% de desconto. Tá bem? Tá bem? Então tá, vamos lá pra tela já mostrar pra você qual é a ferramenta que você precisa melhorar aí, ter pra melhorar aí o gerenciador de negócios. Aí, vamos lá. Muito bem, muito bem, pessoal. Olha só, estou aqui dentro de um site meu, tá? Um site que eu utilizo pra fazer as vendas, tá? Pra você fazer vendas, claro, você precisa ter um site pra você estar adicionando aí os seus produtos, suas páginas de venda e tudo mais que você precisa ter, tá? Pra isso, você vai precisar ter aí só a sua página, seu site pra estar criando suas páginas de venda dentro dela, subir suas páginas de venda e tudo mais. Então, olha só, pessoal, aqui dentro eu tenho essa ferramenta aqui, ó, Pix Your Site. E sim, eu sei que existe ela gratuitamente, você pode ir aqui nos plugins, procurar por Pix Your Site, você vai encontrar, vai instalar. Só que ela é na versão free, tá? Ela é uma versão gratuita, você pode encontrar facilmente o Pix Your Site gratuitamente e até encontrem na internet, em qualquer lugar, a opção gratuita. Mas pra esse procedimento funcionar, pra isso que dá certo, você precisa ter a versão Pro, tá? Inclusive, vou estar deixando ela com preço muito acessível, aqui na descrição do vídeo, vou estar deixando o link do Pix Your Site Pro, tá? Com preço inacreditável, muito barato. Então, olha só, você vai ter que ter o Pro, por quê? Porque, olha só, o free, ele vai te dar aqui, ó, essas funções aqui, você vai estar colocando aqui, né, o teu Metapixel aqui, né, o seu token aqui e tudo mais, certo? Só que tem várias outras funções aqui, que, por exemplo, somente o Pro, tá? É, te dá direito a fazer. Por exemplo, aqui, ó, os eventos, tá? Que são importantíssimos, você tá adicionando os eventos aqui, ó. Então, você vai clicar nos eventos, e olha só aqui, ó. Essa opção aqui, por exemplo, de Page View, é uma opção que o free, você consegue sim colocar. Só que o Page View, ele é um evento que é muito padrão, que vem naturalmente, né, nos pixels quando você instala. Na tua página, ele vai pegar. Mas o que você quer que funcione realmente no teu gerenciador de negócios, e que tudo funcione corretamente, que dê certo, é o quê? É o Iniciar de Checkout. É o início de compra. E pra isso aqui, você precisa ter o plano Pro, por quê? Se você vir aqui, por exemplo, em Adicionar um evento. Olha, vocês podem ver que o Page View tá aqui, ó, tá, normal. Agora, quando você vai adicionar essa opção aqui, ó, que pra opção de compra, tá, opção de, opção aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui é a opção Comprar, ó, Purchase, quando tu vai colocar essa opção aqui, e se você tem o Pixie or Site Free aí, você vem aqui, ó, você pode ver, ó. Aqui, pra colocar o, pra adicionar o de compra, você tem que vir aqui, por exemplo, nós vamos colocar aqui, ó. Eu adicionei aqui, ó, vai ter que clicar aqui, aqui você coloca que contém, e vai colocar aqui a tua URL, aqui, ó, teu, aqui, ó, teu Checkout da plataforma que tu vende, tá? Simplesmente isso. Aqui, você deixa pra marcar todos os pixels que estão aqui, mas, nesse meu caso aqui, eu tenho só um produto aqui dentro, e tem um pixel só pra ele. Então, posso deixar assim mesmo, quando tá, eu marquei o evento de Purchase, que é o evento de compra, tá, e eu usei aqui, ó, se você traduzir aqui, que vai ficar melhor pra me poder também explicar, olha só. Evento de início, em início, quando? Clique no link, tá, quando clicar no link, esse aqui, ó, tá, quando clicar em cima. Só que o que eu quero dizer é que, essa opção de clique no link HTML, ela só funciona na versão Pro. Então, ou seja, pra você criar esse evento aqui de Purchase, você tem que ter o Pix Your Site Pro, tá? Outra função também, aqui dentro, é o seguinte, ó, são os parâmetros, você consegue adicionar parâmetros, tudo direto, já, aqui, dentro do Pix Your Site, tá? Então, esse aqui vai ficar pra um próximo vídeo, vou mostrar pra você, falar pra você, como você vai adicionar os parâmetros, aqui dentro, dentro, dentro da própria plataforma, aqui dentro do Pix Your Site, mesmo, adicionar parâmetros personalizados, pra acompanhar e rastrear, isso aqui já seria melhor pra você rastrear de onde tá vindo aquela venda que você fez, tá? Então, essas funções aqui, a principal, no caso, seria aqui, o clique no link com HTML, que você, pra ter, precisa ter o Pix Your Site Pro, tá? Então, assim, queria te explicar pra você que, você pode adicionar os eventos utilizando aqui, tá? Então, ou seja, pra você utilizar os eventos, então, você tá perguntando, mas como é que eu faço pra fazer isso? Então, assim, ó, aqui no caso, ó, vou colocar em inglês normal como tava, vamos botar normal como tava, porque é assim que funciona, tá? Pra criar um evento, você vai colocar aqui, ó, visitou aqui, tá? Aqui, contém, ou, esse aqui, e aqui você vai colocar a página, tá? Você vai colocar aqui a tua página, por quê? Pra ele, vai marcar o evento de visualização, pra quem trouxe a página e visualizou, tá? Aqui não mexe nada, nada, tá? E simplesmente clica aqui, ó, deixa aqui assim como tá, aqui, você vai colocar aqui, ó, View Content, tá? Que é View Visualização de Página, View Visualização de Conteúdo, deixa assim, tá? Porque, ó, não tem Page Visit, no caso, aqui, ó, aqui não tem, tá? Aqui não tem isso, então, o que que seria isso daí? Seria View Content. Então, você simplesmente deixa assim, vem aqui e salva, salva esse evento. Eu não vou salvar, porque eu já tenho, como eu mostrei pra você, já tenho o evento salvo ali, tá? Depois, o que que você faria? Você viria aqui, iria clicar lá em Adicionar um novo evento, iria vir aqui, clicar em Clique, tá? Pra quem clicou aqui, aí vai colocar aqui, aqui já não é mais a tua página. Aqui é o link de Checkout, tá? Aqui você coloca o link de Checkout, deixa assim como está aqui também, aqui, deixa assim também, All Pixels. E aqui, em vez de View Content, você vai colocar Initiate Checkout, tá? E não esqueça de salvar aqui em cima, tá? Coloquei só a escrita assim, mas você coloca o nome que tu quer aqui pra você se entender. Coloca o nome aqui, por exemplo, eu coloco ali Initiate Checkout, Page View, essas coisas, coloca um nome pro evento, E depois, simplesmente, clica em Salvar evento. Vai ficar neste formato aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui pra mostrar pra vocês, olha só. Fica nesse formato como eu fiz aqui, ó. Iniciei Checkout, eu salvei com esse nome, e Page View, salvei com esse nome aqui. Então, se eu clico aqui, ó. Olha aqui como está, ó. Com a minha página aqui dentro, tá? E tudo bonitinho aqui, salvo ali, tá? Podem ver que aqui, ó, Page View, tá? Normal, né? Contém. Deixa eu até ver se está certinho mesmo aqui. Se está igual como é pra estar. Aqui, Initiate Checkout. Então, olha só, Initiate Checkout. Clique, ó. Clique, ó, na HTML Link. Match. E o link de Checkout aqui. Ao Pixel. Initiate Checkout, que você coloca aqui, tá? E, simplesmente, salva. Beleza? Bem assim, bem simples, bem fácil pra fazer, tá ok? Muito bem, muito bem, pessoal. Então, era isso aí que eu queria mostrar pra você neste vídeo aqui, pra você conseguir aí marcar, fazer com que funcione melhor aí os seus eventos, pra que o Pixel Your Site ajude você a fazer a marcação de visualização de página e compra, tá? Então, isso vai ajudar muito pra que aí esses eventos apareçam lá no teu gerenciador de anúncios, tá ok? Então, agradecer a você que ficou assistindo o vídeo até agora. Espero ter te ajudado. E, até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E, até o próximo vídeo. E aí E aí